O dia era 26 de março de 2021, quando saímos pela primeira vez de Natal para entregar pessoalmente um baixo ao nosso cliente. Até aí tudo bem, o que não imaginávamos é que em menos de oito meses repetiríamos essa viagem para entregar o segundo contrabaixo ao mesmo cliente. Meu nome é Alan Plínio, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva agora, deixe seu like aí para que você possa acompanhar sempre o que estamos produzindo, a produção dos instrumentos, esse quadro que é entregando o instrumento ao cliente pessoalmente. Então, agora estamos indo para a cidade de Campina Grande, pela segunda vez, entregar o segundo contrabaixo do nosso cliente, Helder, que em março adquiriu o seu contrabaixo Mirage, seis cordas. Ficou muito feliz em recebê-lo pessoalmente. Para a gente também foi uma experiência única e muito gratificante. É tanto que repetimos já com outros clientes. Infelizmente não temos como fazer com todos, pois entregamos por todo o Brasil, então pela distância a gente não consegue fazer isso com todos os clientes. Mas foi uma alegria muito grande para a gente e hoje, repetindo aí a dose, entregando dessa vez um Dream de cinco cordas ao nosso cliente Helder. Então estamos aqui no caminho e você vai poder acompanhar um pouquinho do trajeto e também quando chegarmos na casa dele para fazer a entrega, a gente vai registrar quando estiver chegando, sem que ele saiba que a gente está gravando. Ele já sabe que a gente vai gravar lá em algum momento com ele, mas ele não sabe que a gente vai estar registrando a chegada. Então, quando ele abrir a porta lá para não receber, a gente vai pegar ele de surpresa lá para ver a reação dele. Beleza? Então fica ligadinho aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Chegamos aqui na Casa de Helder, em Campina Grande, Paraíba, mais uma vez para entregar o seu segundo contrabaixo de Oliveira. E aí já passamos para ele, ele já abriu o case, viu o baixo, já testou o som. E aí a gente estava conversando aqui como foi bacana a primeira experiência, de entregar o Mirage pessoalmente. E até outras pessoas também se inspiraram na história dele e já tivemos outras experiências do tipo aqui. E hoje ele vai contar um pouquinho para a gente de como foi essa segunda experiência, né? Já passou pela primeira e a segunda. Como é que foi? Foi diferente da primeira? A primeira foi bem interessante. Um pouco nervoso ainda, né? Nunca tinha tido essa experiência. E logo numa situação dessa, que é muito prazerosa. E o segundo baixo já foi aquele bem mais rápido, bem mais, já se conhecia, já sabia como é que a gente já dispõe dessa amizade que é uma maravilha, que foi um presente que a de Oliveira me deu, a amizade de todos vocês, né? De tanto da equipe total como a sua, a deletora da de Oliveira. E vim trazer para cá, eu acho que em menos de oito meses, já ter o segundo baixo. Eu acho que era um instrumento que eu estava precisando nessas características, né? De ter um PJ, eu ter o Precision Jazz Bass em um baixo só. E para o meu estilo, que estou tocando mais, que é o que tem mais ativo, que é o rock, então esse baixo vai casar muito bem. O Mirage é espetacular. Aqui foi a realização de um sonho, um sonho grande. E o Mirage, né? Como ele falou, que esse foi mais rápido, porque o Mirage, ele encomendou, então teve que esperar o tempo de produção, que geralmente é entre 90 e 120 dias, né? Depende da demanda, então a gente sempre comunica ao cliente. Então, teve o tempo da espera, né? Aquela gestação, ele acompanhou o processo de foto, de sua produção através de fotos. E já o Dream, esse baixo é um modelo de série especial, então a gente queria fazer um baixo com madeira CGTU, que eu tinha trabalhado, como esse aqui, que é feito em corpo e valuto. Então a gente comprou essa madeira e fez essa experiência para saber o resultado final. Então, fizemos o baixo, testamos, adoramos o resultado final, fizemos vídeos, fizemos fotos, e aí conversando com o Helder, ele falou isso que ele falou, né? Da necessidade dele de ter um jazz bass. E aí foi quando eu mandei para ele os vídeos e a foto desse baixo. E aí foi quando surgiu, né, Helder? O desejo de adquiri-lo, e deu certo. E a gente está aqui pela segunda vez, como a gente falou, em menos de oito meses, Helder adquiriu dois baixos de Oliveira. E eu estava comentando com o Genesis, que está aqui por trás das câmeras, que isso para a gente também é muito bacana, porque se em menos de um ano, em menos de oito meses, você adquiriu dois instrumentos, então isso é sinal que você gostou, tanto do instrumento, como desse relacionamento que a gente construiu, dessa amizade. E eu acho que isso é o que mais importa, né? Exatamente. Essa forma de relacionar com o cliente é uma das coisas mais importantes que tem, porque não é só o instrumento em si, porque a gente sabe que é um instrumento de qualidade, é um instrumento top, é um instrumento profissional, é um instrumento que está para o mundo todo. Qualquer baixista do mundo vai ficar feliz em ter um de Oliveira na mão para tocar, confortável, muito som, então ele dá tudo para aquilo que você precisa, o instrumento lhe oferece. E ainda por cima tem a equipe, porque gosta do que faz, trabalha gostando, trabalha amando esse ofício, construindo instrumentos, né? A mão e para a mão dos músicos, dos músicos do mundo inteiro, como eu falei daquela primeira vez, né? Você constrói isso à mão, ele é totalmente feito à mão, totalmente caprichado, é pensado nos mínimos detalhes, preocupado com aquilo que outras marcas não se preocupam, ou então não tem um tempo de se preocupar, porque não é um instrumento feito em série, é um instrumento personalíssimo. E principalmente pela questão de você ter a amizade do pessoal, a sua de ter aqui, a honra de recebê-lo mais uma vez aqui em casa. Muito bem recebido, por sinal, né? Muito obrigado. Eu quero sempre receber o melhor, eu quero sempre fazer o melhor, porque vocês nos trazem e me traz o melhor. Então eu tenho que, pelo menos, receber a altura do que vocês estão me proporcionando, né? É um segundo sonho que eu estou tendo, então são os baixos que eu queria ter e estou tendo aqui, e quem sabe mais na frente a gente possa ter outros... Um terceiro, um quarto, né? Não sei, não tenho... Brincadeira, não tenho... Não é isso, não é isso, não. Mas é a questão de você precisar. Quando você precisa de um instrumento top, eu sei que eu posso contar com você, eu sei que eu posso contar com o Lenhado, eu sei que eu posso contar com a Di Oliveira. É um instrumento peculiar, né? E saber que esse é único, né? É uma questão, é uma edição especial. É edição especial de um Dream, que já é um baixo consolidado pela Di Oliveira. Verdade. E mais com essa questão da captação, que eu particularmente gosto muito com a captação AMG, né? Gosto da Bartolini, adoro o Bartolini, mas a captação AMG, ela tem um que a mais parafraseando o mestre Sérgio Gruff, né? Inclusive, testou esse instrumento também. Testou, é. Sérgio é sinônimo de AMG, né? É, exatamente. Ele curta muito AMG, ele gosta de Bartolini, mas AMG é um captador que o Sérgio Gruff, ele ama de paixão, ele é o tipo em que ele se identifica, assim como ele também se identifica mais com o AMG. E esse aqui está equipado com o captador PJ ativo da AMG e o pré-ampo de Oliveira, que ficou sensacional o som dele. Ficou. Ficou espetacular. E vou até colocar no finalzinho desse vídeo, então. Nós gravamos vários vídeos de... Você nem viu ainda. Vários vídeos de Sérgio Gruff tocando com o Diego Medeiros. Então, já vou convidar com o Gênesis aqui, agora para um dos vídeos que a gente gravou com o Sérgio Gruff e o Diego Medeiros, que não foi postado ainda, a gente vai colocar aqui logo após essa conversa aqui com o Hélio. E já fica uma promessa. Eu estou devendo uma visita de Oliveira lá, né? Assim que for... Exatamente. E eu só venho aqui agora para você pagar essa visita lá. Pois vou ter que pagar rapidinho. E esse é um dos motivos que a gente faz aí com excelência, né? É sentir isso, né? Sentir a emoção do cliente receber, a sensação dele ter o instrumento bom do jeito que ele precisa em mãos. E isso a gente faz com amor. Toda a nossa equipe é engajada, né? De um só propósito, que é proporcionar isso. E esse momento, não posso chamar de finalização, mas de certa forma é a conclusão de um ciclo, né? Isso. Um ciclo de entregar e tudo. Claro que isso vai continuar com a amizade, como continuou desde a primeira vez. A gente nem imaginava que estaria fechando o segundo instrumento. E continuou conversando, vim aqui outra vez, foi a terceira vez, na verdade. Vim a primeira vez entregar o instrumento, vim a segunda vez e essa era a visita, né? Para visitar a gente. Então, isso é bacana, esse relacionamento, esse contato para a gente. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, Helder, por confiar na equipe de Oliveira, por nos receber também. E isso para a gente fica marcado, pode ter certeza. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. E conto sempre com a gente, comigo, com o Gênesis, com toda a equipe de Oliveira, com o Leandro. Beleza? Então, isso para a gente é uma satisfação imensa, viu? Um grande abraço, Helder. Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. Isso é uma obra-prima, né? Então, após essa conversa aqui, vamos colocar o vídeo para que você possa ouvir o som dessa máquina de Helder. Beleza? E lembrando que, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, acompanha aí, que você sempre vai ver conteúdos da produção dos instrumentos, da turbinando baixo com o preampo de Oliveira e também da entrega do instrumento. Que é o primeiro vídeo, como eu falei, foi com o Helder e aí a gente pretende fazer isso mais vezes e quem sabe possa ser o seu o próximo. Beleza? Então, valeu, galera. Um abração. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL